Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fátima Paulista. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer bolo no potão, bolo no pote. Muita gente me pediu para fazer bolo no pote grande. O bolo é de leite ninho, tem brigadeiro, tem granulado e tem mousse de leite ninho aqui dentro. Olha que maravilhoso! E também vou ensinar para vocês como embalar assim, de uma forma bem simples quando o seu pote não tem tampa. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu joinha e o seu comentário que ajuda bastante no crescimento do canal. Então vamos ao passo a passo. Lembrando que no vídeo eu vou dar dicas e aqui embaixo na descrição também tem várias dicas de como congelar, descongelar, dicas de preço, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, fica uma massa assim bem leve, bem maravilhosa. Dá para você fazer igual está fazendo bolo no potinho. A mesma massa dá para fazer bolo de aniversário, de noivado, bolo de casamento, fica ótimo, tá? Ó, contei e enfarinhei, vou passar a massa para cá. Essa forma que eu estou usando, ela tem 10 centímetros de altura e 25 centímetros de diâmetro, mas você pode usar a forma que você tiver em casa. Se não tiver uma forma tão alta, é só usar uma forma bem mais larga, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, você vai desligar a sua panela e ele vai ficar assim, ó. Você puxa assim, aí você já consegue ver o fundo da panela, só que a minha panela está quente. Então, eu vou tirar esse brigadeiro daqui, vou passar para um pote e quando ele estiver quase frio, que a gente vai estar usando... Pode estar de morninho a frio para você estar usando na montagem do bolo no potinho, ok? Agora nós vamos fazer o mousse de leite ninho, tá? Os ingredientes que eu vou colocar aqui, gente, não tem substituição, a não ser o leite condensado, que você pode estar trocando pelo açúcar, que aqui embaixo na descrição eu deixo anotadinho a quantidade certinha. Para dar o volume, eu vou precisar do emulsificante, não tem substituição. Sem ele, não vai render o seu mousse. Aí ele vai ficar um creme comum de leite ninho, tá? Então, aqui dentro da minha tigela da batedeira, pode ser leite condensado de caixinha, pode ser de latinha, e pode ser o leite condensado que eu já ensinei aqui no canal. Aí, no caso, vocês vão colocar 395 gramas, igual está marcando aqui na caixinha de leite condensado. O que eu já ensinei aqui no canal, clica aqui em cima no card, que eu deixo liberado o vídeo para vocês assistirem. Então, nós vamos colocar uma caixinha. Vamos precisar de uma caixa de creme de leite, ou 200 gramas de creme de leite de lata, ou 200 gramas de creme de leite, que eu já ensinei aqui no canal para vocês. Clica aqui em cima no card, que eu vou deixar liberado o vídeo para vocês assistirem, e rende bastante, acaba saindo até mais em conta. Uma caixinha. Vou estar acrescentando emulsificante, duas colheres de sopa de emulsificante. Ó. Agora, eu vou estar acrescentando seis colheres de sopa de leite ninho. Vou dar uma leve mexidinha. Vou colocar na batedeira, se for a planetária, você vai bater em velocidade alta por 10 minutos. E se for na batedeira comum, com os dois batedores, você vai bater em velocidade alta por 14 minutos, tá? O ponto certo é quando você puxa o batedor, e ele fica, ele estica aqui, ó, o mousse entre a batedeira e o batedor, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó. 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 gente olha que maravilhoso que fica de lado eu vou tirar algumas fotos vou colocar no final deste vídeo agora aqui por cima você pode decorar a gosto eu vou estar colocando finalizando com leite ninho e chocolate granulado assim ó vocês vão pegar um saquinho assim quando você for comprar o saquinho leva o seu pote na loja e pede pra colocar pertinho assim pra medir pra ver se é compatível o tamanho pra você não comprar o saquinho menor ou muito grande e perder tá? vai pegar assim ó o saquinho tá aberto aqui aí você vai colocar o potinho aqui dentro ó que super simples vai vir aqui vai pegar uma colherzinha descartável e vai já colocar aqui dentro pra você não esquecer já pensou você vender pra sua cliente e ela tá dentro do ônibus ela quer comer o bolo no pote e olha e não tem talher nossa e ela às vezes trabalha longe tá com fome e ai não me deu colher gente perdeu o cliente então pra não acontecer isso você vai fazer dessa maneira aqui ó tá pronto fica bonito o bolo no pote pronto já vem o talher se você quiser pode tá colocando um guardanapinho de papel dobradinho aqui dentro também ó prontinho já está finalizado lembrando que aqui na descrição do vídeo tem anotado todos os ingredientes que eu falei no vídeo se você ficar com alguma pergunta alguma dúvida é só escrever nos comentários fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau